Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo aqui mais um Rashes Speed Test, certo? Estou trazendo aqui, desta vez, a Moto Electro, certo? A nova Moto da DLC contra a BAT 801 Não é a RR, é a 801 Os dois veículos estão personalizados, galera Eu gosto de fazer sem personalização de veículos Porém, infelizmente, a Rockstar não disponibiliza pra corridas no início Primeira, segunda, terceira semana, eles demoram pra colocar o carro pra você poder usar Então vamo lá, Felipe pode tacar a pau aí no carrinho E vamo que vamo que eu já estou pronto aqui Lembrando que não pegaremos saída turbinada Também não teremos nenhum tipo de vantagem Porque simplesmente estamos jogando uma corrida fantasma Num circuito de mais ou menos um quilômetro e meio Um quilômetro e seiscentos metros Então vamo lá, certo? E eu vou acelerar aqui pra evitar qualquer tipo de problema E let's go, baby Vamo que vamo que o bagulho é louco Olha lá, abate já saiu ali O Felipe não está fazendo, né Felipe? Aquele modo de descer o pescoço Mas mesmo assim, ó Já era, velho A BAT vai dar-lhe um pau aí, ó Só vê ela sumindo, cara Então a Lecter é uma moto que não aguenta nas corridas Ela pode ter até uma certa velocidade pelo simples fato dela ter nitro E outra coisa que eu quero revelar pra vocês Em corrida ela não tem a opção de soltar nitro Pode socar o dedo aí No L3 Afundar o que você quiser Que não vai funcionar, certo? Então vamos ver aqui A diferença Que eu também acho que foi aí de uns 4, 5 segundos Ou seja As motos antigas, meu Tá tomando cacete Tá dando cacete nas motos novas As motos da DLC realmente só foram motos, sei lá Acho que essa Electra é uma moto pra você dar fuga rápida mesmo Não é pra corrida E pode ver que ela não é carenada nem nada Mas ela é muito bacana pra você poder ter a mesma aí Então eu vou fazer os dois rachas com a mesma moto Porque o Felipe não tem a outra moto Então foi 34, 836 Conta 37, 475 A diferença de quase 3 segundos 2 segundos e meio Então vamos lá, curtindo aqui Vou agilizando por aqui Já volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Agora com a segunda parcial do nosso racha speed test Já tô pronto pra jogar Felipe também provavelmente já esteja Então vamos lá Tacando-lhe pau no carrinho aí Marcos Então vamos que vamos Certo? Não pegaremos saída turbinada Por que eu falo isso toda vez? Porque as vezes o cara tá gravando com você Ele esquece Aí você fala Não pegaremos saída turbinada Além de você informar o seu inscrito da situação O cara também já lembra que Muitas das vezes o cara quer pegar a porra da saída turbinada E aí acaba ferrando com a sua vida Porque aí o racha não vai ficar bacana Que aqui nesse racha nosso intuito é mostrar Todos os tipos de aceleração Aceleração de arrancada Aceleração média E aceleração final Aí pra que você possa Realmente tirar todas as suas dúvidas Na hora de comprar uma moto pra corrida Ou uma moto apenas pra jogar na CC Juntamente com seus amigos Ou fazer um RUER RUER BR Então é basicamente isso Se você gostou Não deu pra Electro Juntamente com a BAT A BAT deu um coro na Electro Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Se caso você não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Também lembrando que o canal do Felipe Estará aí na descrição Então dá uma passadinha Em todos os rachos e speedtest Vai ter a pessoa que me ajudar Nesse caso Estou fazendo essa série aqui Contando com a ajuda do Felipe Certo galera Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas burnas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau